Música Juveno Salles é indígena da etnia Kaigang. Vive na aldeia Treçoitas, em Santa Maria, junto a 18 famílias. Desde jovem está envolvido na liderança de movimentos por direitos indígenas. Ele estuda pedagogia na UFSM. Está no segundo semestre. Ingressou na universidade através do vestibular. Como eu tenho uma bagagem histórica de caminhada, o vestibular não foi difícil para mim. E sou uma pessoa que leio muito, escrevo muito, então isso me deu pontos na prova de redação. Juveno divide sua função nas salas de aula. Na UFSM é aluno, na aldeia é professor. Há cinco anos trabalha pela educação fundamental dos Kaigang e agora busca formação de pedagogo para complementar sua profissão. Eu sempre procurei propor para os professores, para trazer a discussão da questão indígena dentro da sala de aula. Até para os colegas conhecerem como é que é a cultura, a questão da própria educação indígena que é diferenciada, como é que isso acontece. Com o intuito de que mais índios aldeados, como Juveno, tenham maior acesso ao ensino superior, a UFSM criou o processo seletivo indígena, com uma prova diferenciada que valoriza temas da cultura indígena. Uma pessoa com conhecimento em educação indígena irá ajudar na elaboração da prova, composta por 20 questões de múltipla escolha e uma prova de redação. 20 vagas em 20 cursos de graduação são destinadas ao processo. O objetivo é que esse estudante retorne à aldeia e possa contribuir com a sua comunidade. Então a gente consulta, tanto os estudantes indígenas como as próprias comunidades indígenas da região, de quais os cursos existem mais interesses. O edital atende a demanda da comunidade, representada por uma comissão no UFSM que cuida da formação acadêmica indígena. Ela é presidida pelo cacique Nathanael Claudino. Foi uma conquista do movimento indígena hoje em si, de ter hoje esse processo seletivo no UFSM. Com o ensino superior, Juveno deseja construir uma escola de qualidade, que valorize a cultura e a forma de educar indígena. Nós estamos buscando formação universitária justamente para a gente mudar essa realidade. Nós temos hoje indígenas que fizeram pós-graduação na área da educação, onde eles retomam no artigo que eles fazem, eles começam a retomar a história contada pelos próprios índios. Nós estamos buscando uma escola que trabalhe com uma proposta de autonomia das comunidades indígenas. As inscrições para o processo seletivo indígena 2016 vão até o dia 6 de novembro. A prova será aplicada no dia 17 de janeiro de 2016 no Campo de Santa Maria e Frederico Festival. Tchau, tchau.